Ter muito dinheiro para fazer o que quiser e quando quiser é o sonho de qualquer pessoa. Podemos encontrar na internet várias pessoas extremamente ricas que ditam padrões de vida. Alguns insistem em mostrar isso para o mundo, o que é conhecido como ostentar. Por outro lado, há quem prefere manter tudo por baixo dos panos, por medo ou simplesmente por achar algo desnecessário e até ridículo. E se tem uma coisa que as celebridades sabem fazer bem, é aproveitar todos os frutos da fama e do dinheiro. Elas desfrutam de tudo o que o dinheiro pode comprar de forma épica, como por exemplo, tendo uma ilha para chamar de sua. Algumas celebridades querem um lugar longe da imprensa e de paparazzi, por isso acabam comprando algum dos destinos mais lindos do mundo. Mostraremos agora algum desses famosos que tem seus paraísos particulares. 10 celebridades que tem ilhas particulares. Lator comprou em 2005 uma ilha na costa de Belize, por 1,75 milhão de dólares. De acordo com o divulgado pela imprensa, DiCaprio pretende construir um eco-resort que será alimentado por energia solar e irá promover o ecossistema da ilha e suas águas. O casal também tem sua ilha particular. O paraíso dos dois, supostamente, fica nas Bahamas. Eles compraram a ilha para que pudesse ter férias em paz, sem serem incomodados ou seguidos por fotógrafos como sempre são. Supostamente, Júlia tem uma ilha própria na costa do Cabo Código, que fica no extremo leste do estado de Massachusetts. O lugar é bem paradisíaco e o custo de vida no local é bem alto. Algumas celebridades realmente esbanjam todo o dinheiro que tem, e Nicolas Cage é uma delas. O ator adora ter coisas extravagantes, e uma delas é sua própria ilha deserta, nas Bahamas. O astro da franquia Piratas do Caribe não poderia ficar de fora dessa lista e ter sua própria ilha. Claro, que no Caribe. A ilha do ator se chama Lighting House Pond Cave. De acordo com a Forbes, para ter essa ilha nas Bahamas, Debe teria gasto aproximadamente 3,6 milhões de dólares em 2004. O mágico tem sua própria ilha no sul das Bahamas. A ilha se chama Musha Cay, e para tela, Copperfield gastou 50 milhões de dólares. Como se uma ilha já não fosse o suficiente, ele tem outras faixas de terra na região, que são conhecidas como a ilha de Copperfield's Bay. A cantora canadense também tem sua ilha particular em Quebec, que fica somente 15 minutos de Montreal. Para ter seu paraíso particular, Celine teria gastado 29,3 milhões de dólares. Em 2008, o mundo soube que Lydie se tinha comprado duas ilhas na costa de Dubai, e que ela se chamaria Lydie Saint-Land. A ideia da atriz era construir hotéis de luxo, restaurantes, piscinas e várias outras atrações de lazer. Em 2007, o comediante comprou sua ilha particular, chamada Rostecay, nas Bahamas. Contudo, essa não foi a primeira ilha que Murphy comprou. Antes, ele já tinha um outro oásis, também nas Bahamas. O cantor teria comprado em 2008, uma ilha do valor de 8 milhões de dólares, que pertencia ao arquipélago de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Marta quis ser discreto na compra do paraíso brasileiro, mas a notícia acabou repercutindo no mundo todo. Comenta o que achou da ideia desses artistas, e se você faria o mesmo que eles. E não esqueça de compartilhar o vídeo para ajudar o nosso canal.